Porto Alegre teve uma das maiores manifestações do país na noite de ontem, depois do anúncio do ex-presidente Lula como ministro do governo Dilma e a divulgação de novos diálogos da Operação Lava Jato. Ontem, 25 mil pessoas saíram às ruas para protestar, pedindo impeachment da presidente Dilma. E hoje, centenas de pessoas ocuparam o centro da capital e a frente do prédio do Palácio da Polícia Federal para se posicionar a favor e contra o governo federal. Confira. Mais uma vez, o local escolhido foi o já tradicional ponto de encontro em Porto Alegre dos manifestantes que pedem o impeachment da presidente Dilma. Logo após a confirmação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil e a divulgação à imprensa pelo juiz Sérgio Mouro de áudios gravados pela Operação Lava Jato, cerca de mil pessoas saíram às ruas na capital. Uma hora depois, eram 5 mil segundo a Brigada Militar. No deslocamento até a Praça da Matriz, onde se concentram os prédios dos três poderes, o número de manifestantes chegou a 25 mil pessoas, o maior entre todas as capitais brasileiras. Nesta manhã, a esquina democrática foi o local escolhido pelos manifestantes que defendem o governo Dilma. A cor vermelha do Partido dos Trabalhadores e outros da esquerda, além de sindicatos, predominou. As palavras eram de apoio ao ex-presidente Lula e contra a forma como as informações da Operação Lava Jato foram divulgadas. Cerca de 200 pessoas, segundo a Brigada Militar, empunhavam bandeiras e adesivos no peito, gritando que não vai ter golpe. Um juiz que, no dia de ontem, ele opta por fazer uma ação política ao invés de respeitar o processo jurídico, ele deveria ter encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, porque envolve a presidente da República. Isso é ato até contra a segurança nacional. Já em frente à Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, no bairro Azenha, os manifestantes bloquearam o trânsito por alguns minutos e vaiaram o momento da posse de Lula em Brasília. Está tomando posse como ministro o maior escândalo dessa pátria. As palavras de ordem eram contra o ex-presidente e pelo pedido de saída do atual governo. Nós somos pequenos empreendedores e vemos o dinheiro dos impostos serem gastos por gente que não tem mínimo escrúpulo, deixa de investir em saúde, educação e segurança, que é o que o povo está clamando. E nós queremos o impeachment da presidente. Ainda mais essa de ontem ainda, isso aí foi a gota d'água. Não é que pode uma quadrilha em Brasília, tem que dar fim nessa coisa, não pode ficar assim mais. A Brigada Militar estimou a participação de 300 pessoas. Na maior parte do tempo, o grupo ocupou uma das faixas da avenida, com o apoio dos motoristas que buzinavam. E agora pela manhã, a justiça suspendeu a posse de Lula como ministro da Casa Civil, logo após a cerimônia em Brasília. E para falar mais sobre essa situação, está aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional da URGS e da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrião. Boa tarde, professor. Boa tarde, Clarissa. Também o meu abraço aos telespectadores aqui da nossa TV. Professor, com essa suspensão da posse do presidente Lula, ele corre o risco de ser preso pela justiça, pelo juiz, que atua na terceira vara em Curitiba? Veja, a suspensão da posse, a rigor, retiraria o foro privilegiado do ex-presidente Lula. A jurisdição voltando para o juiz federal de Curitiba. Mas a probabilidade é no sentido de que esta liminar seja caçada. Então, há de se dar tempo ao tempo. O que é importante destacar é que nós vivemos um momento de tensão, de acirramento de posições. Mas há de se ver, num certo sentido, de forma positiva. Porque nós temos o aprofundamento da experiência democrática. O funcionamento das instituições de fiscalização e de responsabilização. É verdade que, circunstancialmente, o poder executivo e o poder legislativo são alvo de investigações e de responsabilizações. Mas, para o sistema como um todo, é um aprofundamento da democracia. Inclusive, a manifestação do povo, da sociedade. E com relação a esses diálogos que foram revelados através de escutas telefônicas, né? Qual é a legitimidade, a legalidade desse processo, tanto para quem faz parte do diálogo, ou seja, do conteúdo, e de quem as revelou? Há uma discussão com relação à legalidade e até mesmo à constitucionalidade das interceptações telefônicas. A princípio, eu digo a princípio, porque a matéria mereceria um estudo mais cuidadoso. Eu não vejo uma ilegalidade frontal nas escutas, porque o objeto das escutas era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, incidentalmente, alcançou terceiros, inclusive a atual presidente Dilma Rousseff. Há um pequeno detalhe, que aí sim, talvez, pudesse se questionar de forma bem mais enfática. É que houve uma determinação do juiz Moro no sentido da interrupção das... Como se chama? Do controle dos telefones, né? Do ex-presidente. E uma das gravações que veio a público era em um horário posterior a esta determinação. Então, poderia-se, eventualmente, questionar a regularidade destas últimas... Desses últimos dados de gravação de telefonemas. Certo, professor. E com relação ao processo de impeachment, esses diálogos, essas escutas, podem, de alguma forma, interferir positivamente ou negativamente nesse processo? Não, seguramente esses últimos fatos que têm vindo à tona, eles vão no sentido, né? Até de apressarem o processo de crime de responsabilidade, o denominado impeachment. O que é importante ressaltar é que é um momento ímpar para nós irmos a fundo. E uma das hipóteses cogitadas é que a oposição estaria muito presa, simplesmente, ao crime de responsabilidade, ao impeachment. Exatamente para dar uma satisfação à opinião pública e interromper a continuidade das averiguações. Porque, com a continuidade das averiguações, como já está ocorrendo, são atingidos os partidos também de oposição. É a classe política como um todo que está sob exame. E nós precisamos renovar os paradigmas políticos. Então, não podemos interromper o processo agora. Aliás, o que se observa nesses episódios todos é como pessoas, muitas vezes, com experiência política, cometem erros políticos flagrantes. Como foi, por exemplo, a substituição do Ministério da Justiça, atrapalhada que foi. Como foi a indicação do ex-presidente para a chefe da Casa Civil, atrapalhada que está sendo. Quer dizer, como ocorre por vezes também com outras forças políticas. Num clima de tensão, mesmo pessoas experientes, dão passos em falso. Isso é reiterado na experiência política. Vamos voltar a falar a respeito dos atos públicos que estão ocorrendo. E eu queria destacar um pouco, queria a sua opinião com relação a essa polarização que está acontecendo em função de pessoas que são a favor e que são contra o governo. Como é que o senhor avalia esse estado de polarização que cria até um certo clima de enfrentamento? É uma cultura que se criou nas últimas décadas no Brasil. Essa polarização no âmbito político, que muitas vezes escapa do campo da racionalidade para entrar no campo das crenças ou dos preconceitos. Uma polarização que não apresenta razoabilidade demasiada. Logicamente, pode haver diferenças e confrontos políticos, mas o clima emocional que nós vivemos não é saudável. Mas isso, de qualquer maneira, eu acho que não prejudica o processo democrático. Nós estamos num aprofundamento. Pela primeira vez, nós chegamos aos chamados corruptores. Um setor do empresariado envolvido em atos de corrupção. Até então, nós chegávamos a alguns políticos, mas não a grande elite política como hoje. Hoje, todos são suspeitos. Não só os membros do atual governo, mas Aécio Neves, Michel Temer e outros estão suspeitos, pelo menos, das informações que ocorrem. O que está a revelar a necessidade, não só de nós mudarmos a elite política, que já está viciada, comprometida, mas também os paradigmas, os referenciais políticos. Não só por uma questão ética e moral, mas também pelas consequências econômicas. O telespectador, nós pagamos uma carga tributária em torno de 36%. É uma sobrecarga demasiada para a sociedade. Poderia ser reduzida em um terço, se não houvesse corrupção, mau uso dos recursos públicos. Nós seríamos um país, provavelmente, muito mais rico, porque esse recurso da corrupção vai para paraísos fiscais, para gastos suntuários, para desperdício, em favor de alguns poucos e contra todos os brasileiros. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu lhe faço uma pergunta composta. Uma avaliação nesses 30 anos de democracia e os percalços da corrupção nesse processo. E o que podemos esperar do futuro do nosso país? Precisamos de uma bola de cristal ou é tudo muito óbvio e previsível? Não, não precisamos de uma bola de cristal nem de uma solução mágica. É a Constituição de 88, a Constituição cidadã, que está sendo pouco a pouco implementada, respeitada. São órgãos de fiscalização e responsabilização que estão atuando com discernimento e com firmeza. Então, a democracia está se sedimentando e sendo construída. Agora, há uma certa defasagem em relação ao mundo da grande política, os nossos representantes, que é verdade, muitas vezes são representantes em função de artifícios da publicidade ou da propaganda eleitoral, que vem de gato por lebre. Então, nós somos vítimas também de uma democracia de fantasia, muitas vezes, que é produzida pela publicidade eleitoral, que é um dos aspectos mais nefastos da experiência recente. Mas, apesar da publicidade eleitoral, apesar da nossa elite política tão contaminada por defeitos, malfeitos e corrupção, nós estamos avançando como sociedade e como institucionalidade democrática. Então, eu sou esperançoso. Eu acho que são passos à frente. Lógico, muitas vezes nós temos que pagar a penitência antes de chegarmos à salvação. Ok, então, muito obrigada. Nós conversamos com o professor de Direito Constitucional da URGS e também da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, o professor Eduardo Carreão. Muito obrigada pela sua participação. À disposição sempre. Parabéns pela cobertura que vocês estão fazendo. Parabéns.